Acionando agora o Leonardo Gonçalves ao vivo comigo no Balanço Geral. O menino prendeu o braço no ralo de sucção de uma piscina, aquele ralo que fica lá no fundo da piscina, que normalmente faz a filtragem, esvazia a piscina e tudo mais. Leonardo, boa tarde pra você, traz informação pra gente aí. Oi, Olores, muito boa tarde pra você também, meu amigo. Boa tarde a todos que acompanham o BG. Pois é, nós entramos em contato com a família e de acordo, então, o estado desse menino de 8 anos é estável. Ele foi transferido para o gol, para o tratamento, em que ele ficou lesionado, o braço dele prendeu no ralo e ele machucou o braço, machucou a mãozinha também. O menino de apenas 8 anos, ele ficou submerso cerca de 3 minutos dentro da água dessa piscina, desse hotel que fica aqui em um bairro nobre de Anápolis. Quem vai dar mais detalhes sobre esse afogamento dessa criança é o Tenente Leandro Ribeiro, que está ao meu lado. Tenente, boa tarde pro senhor. Esse afogamento aconteceu ontem e como que foi essa ocorrência? Boa tarde, Leonardo. Esse afogamento aconteceu por volta de 3 horas da tarde em uma confraternização, após um casamento, né? É uma família de Brasília. E as nossas equipes chegaram no local e a criança estava sendo reanimada, já tinha sido retirada de dentro dessa piscina e estava sendo reanimada por dois médicos que participavam do evento. Então, quando nós chegamos lá com a nossa unidade de suporte avançado e a nossa equipe de resgate, essa criança já estava fora do meio líquido. Aparentemente, ela ficou presa, como você disse, submersa aproximadamente por 3 minutos. As nossas equipes passaram a orientação através do rádio, que era para ter desligado o equipamento de sucção da hidromassagem, que faz parte de um complexo ali junto com a piscina. Mas a criança, no momento, ela já deslocou já para o hospital, já orientada, consciente, né? Às vezes chorando um pouco. Mas do afogamento, ela não teve nenhum tipo de mal maior, né? Então, ela foi transportada mais pelo ferimento no braço. Foi importante essa reanimação desses médicos que estavam lá no local, conseguiram agir rapidamente? Foi essencial nesse momento para salvar a vida da criança? Muito importante, né? Nós tivemos, essa criança teve a sorte de ter pessoas que têm conhecimento na área de resgate pré-hospitalar, né? De emergência. Então, isso foi muito importante, porque o tempo que você fica sem a respiração ali, você causa um problema de hipóxia, que é a falta de oxigenação e pode trazer sequelas de acordo com o tempo. Bom, nós estamos ainda no mês de janeiro, muitas escolas ainda não voltaram, então tem aquelas crianças que brincam em condomínios ou luares e a gente aproveita o espaço até para passar orientações, tanto para pais, cuidadores, babás. É preciso ter cuidado com criança em piscina, né, Tenente? Quais são as dicas? Isso. Aqui a gente tem que partir pelo princípio sempre, que a criança não tem como fazer um trabalho de conscientização, tem que ser a prevenção. O pai tem que estar sempre atento, se ele vai ingerir algum tipo de bebida alcoólica, alguma coisa, que ele deixe um responsável para sempre estar atento às crianças, porque elas são muito rápidas. É importante chegar nos locais e verificar se a piscina é dotada de sistema de antissucção. Então, às vezes, ver que a criança está ali mexendo nesse aparelho, não permitir que ela mexa nos ralos, que ela retire os ralos. Muitas vezes ela acaba arrancando o ralo e, por curiosidade, enfia o bracinho. Isso, por curiosidade, né? A criança é muito curiosa e isso é até bom, né, para o desenvolvimento dela, mas nesse momento se torna um risco muito grande. Além disso, tem que estar atento também à profundidade da piscina, né? Precisa ver a recomendação certa. É, todas as piscinas que elas são de uso público, ela tem que estar ali indicando a profundidade máxima e a mínima, né? E tem que ter todos os equipamentos de segurança, como placas informando, de repente, até proteções externas, né? Barreiras para evitar que alguém se acidente. Os pais têm que ficar com o olho o tempo todo na criança também na piscina, né? Porque pode afogar mesmo sendo sucção, por exemplo, por um ralo. Isso, de repente, uma brincadeira dentro de uma piscina pode se tornar uma brincadeira perigosa. Então, é importante sempre ter um adulto, um responsável, que acompanha essa criança. Ok, muito obrigado pelas informações. Tenente, boa tarde para você. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Olá, Láris. Fica, então, o alerta. Essa criança de 8 anos, ela foi socorrida, levada para o gol, o estado está estável, está tratando nesse momento, então, de lesões no braço. Graças a Deus, o socorro chegou rápido e ela sobreviveu. Mas fica o alerta aí e a dica do Corpo de Bombeiros para as crianças e os responsáveis aí durante esse período em que muita gente vai para a piscina e acaba deixando a criançada à vontade.